Bom, o que vai representar para a produção nacional esses estimativos aqui hoje anunciados? Representa muito. Isso demonstra que o agronegócio está cada vez crescendo mais, conquistando espaço tanto interno como externo, hoje o mundo inteiro e respeita o Brasil, pelas ações do Brasil, pelo crescimento, pelo aumento da nossa produtividade. Você verifica que aumentamos muito mais a nossa produção do que as novas áreas que foram incorporadas. E as áreas incorporadas foram áreas degradadas, áreas que não produziam e também não tinham matas nessas áreas. Então, isso demonstra mais emprego, mais renda para o nosso país, outros programas que dependem muito dos resultados positivos do agronegócio. O nosso país é extremamente positivo esse aumento da nossa produção, aumento das nossas exportações. E eu quero dizer a todo brasileiro que nós cuidamos dos produtos internos com o mesmo carinho que cuidamos das nossas exportações. Ministro, a safra de 200 milhões de toneladas de grão já pode se tornar uma realidade? Já é vista como uma realidade? O nosso secretário Neri, com todo otimismo, é dizendo hoje do aumento da produtividade da soja. Assim que colher, nós teremos uma estimativa maior do que os 197 milhões que foram aqui anunciados hoje, podendo chegar aí aos 200 milhões de toneladas. Isso, para nós, é muito importante. Anunciarmos uma produção de 2013, 2014, de 200 milhões na nossa produção de grãos, é para nós um número significativo, um número extremamente importante. Nós anunciamos no plano safra que queríamos chegar a 190 milhões de toneladas. Já estamos em 197 milhões de toneladas. Podemos chegar. Já superamos essa expectativa, essa estimativa nossa de 190 milhões de toneladas. E agora estamos trabalhando duramente para chegarmos a 200 milhões de toneladas. Então, a soja continua assim, ministro? O grande fator para acrescentar isso? Não tenho dúvida nenhuma que a soja hoje é um grande fator. É um produto que hoje está sendo exportado com preços remuneradores a nossas atividades agrícolas, com preços esses, que faz com que aumente a produtividade, que os tratos culturais sejam feitos com todo o carinho e com mercados, mercados garantidos para a exportação da soja. Então, a soja é o grande produto. Não tenho dúvida nenhuma que nós produzimos nessa safra passada 81 milhões de toneladas, chegando agora, e espero chegar a 95 milhões de toneladas da produção de soja, colocando o Brasil como o maior produtor e exportador de soja do mundo. Ministro, os suinocultores estão um pouco apreensivos com a queda, tanto de área plantada do milho, como a queda de produção, porque eles temem que isso eleve o custo de produção deles. Isso pode acontecer ou não? O Brasil não vai acontecer de forma nenhuma. Nós queremos trazer toda a tranquilidade aos produtores de frango e de suínos e os confinamentos que serão abastecimento. A prioridade do Brasil é exportar carne, não exportar grãos. Nós ainda exportamos grãos porque ainda não somos um grande exportador, não aumentamos ainda significativamente a nossa exportação de carne. Mas eu quero dizer que todos os números também de exportação de carne, carne de aves, carne suína, carne bovina, foram maiores. Em 2013, foram maiores do que em 2012, demonstrando o aumento da nossa exportação. E cuidamos do mercado. Nós fizemos esse ano vários pecos. Transferimos produtos do Mato Grosso, das regiões produtoras de milho, para as regiões consumidoras. O mercado ficou totalmente abastecido. Tanto assim que aumentamos a produção de carne no nosso Brasil. E quando a expectativa de diminuição da quantidade de milho ofertada, ela será mais em função, se isso acontecer, se acontecer, será em função de preços. Mas nós acreditamos que os nossos produtores serão estimulados. E na safrinha, que é a expectativa inicialmente de diminuirmos a nossa produção, é como o secretário disse, nós podemos chegar igual à produção em 2014, chegarmos igual à produção de 2013. Agora, em relação ao milho, qual a previsão para a entrega do milho na região da Sudene, afetada pela seca? Foi feito um leilão na última segunda-feira? Foi feito um leilão. Então, nós estamos entregando o milho de uma forma regular, bem subsidiado, basta crer que o milho, hoje no mercado, o milho é comercializado em torno de mais de R$ 35,00. Nós estamos entregando o milho a R$ 18,00 na região da Sudene. Estamos abastecendo. Com grandes dificuldades, nós temos transporte do milho. Agora, esse aumento da produtividade na área do Matopiba, aumento de mais de um milhão de toneladas, isso vai ajudar muito, vai impulsionar o aumento das granjas, da produção de carne, de frangos e de suínos, principalmente de frango, e vai desafogar um pouco mais. Mas nós estamos abastecendo, estamos extremamente cuidadosos em transferir milho para a região da Sudene. Agora, alguma dificuldade em alguma região específica, como por exemplo no Ceará? Não. Nós estamos transferindo os nossos milhos. À medida que há necessidade, tem feito todo o trabalho. A Conab, como secretária de produção agrícola, tem trabalhado nesse sentido de abastecer esses mercados. O nosso trigo está sendo, fontes do mercado estão falando que o nosso trigo está sendo barrado na Argentina. O que o governo pretende fazer, caso seja verdade? Ele pretende, você acha que é possível um questionamento ou liberar uma cota maior de importações fora do Mercosul? Nós sabemos que a produção argentina é menor em 2013, foi menor do que em 2012. E já autorizamos a importação de trigo de outros mercados, não do Mercosul. Nós sabemos da redução da produção de trigo da Argentina, sabemos da diminuição de produção do Paraguai, e com isso nós já autorizamos 3 milhões e 300 mil toneladas de importação de trigo que não seja dessa região. Legenda Adriana Zanotto